Olá pessoal, meu nome é Regina, faço parte da equipe da RCM Conveniência, situado nos postos pinheiros da entrada de satélite e na avenida Estoncena, próxima delegacia. Aqui nós estamos fazendo seis meses de funcionamento e aqui a gente oferece aos nossos clientes Wi-Fi, campeonatos brasileiros, temos tudo que você procurar em uma conveniência, nós temos. Temos chicletes, balas, chocolates, cafezinho, salgados, doces, refrigerantes, bebidas, sanduíches naturais e muitas outras coisas gostosas. Venha nos visitar. E você, torcedor fiel, que ama o seu time, procure sempre as empresas filiadas que são patrocinadores dos times do Rio Grande do Norte, porque nós ajudamos o seu time a ficar cada vez mais forte.